Fala família MPP! Uma boa noite a todos e seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda a mais uma estreia voltada para o concurso da UFRJ. É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou o professor Marcão e nessa estreia de hoje você vai aprender como estudar raciocínio lógico para o concurso da UFRJ. De uma forma rápida e simples, eu vou desbugar o raciocínio lógico da UFRJ para você acertar 80% ou mais das questões na hora da prova. Então família, você já sabe, caneta e papel na mão, sorrisão no rosto e simbora! Vamos dar início à nossa aulinha. Mas antes de começarmos efetivamente ali nas questões, eu preciso mostrar para vocês as três técnicas da tríade do método MPP. Eu sei que já tem aluno aqui que nos acompanha, que já conhece, mas sempre tem uma galera nova e eu preciso mostrar as três técnicas do método MPP. Então vamos lá. Tríade, está aqui, rapidinho. Tríade do método MPP. O que significa método MPP, Marcão? É o método matemática para passar de ensino. E esse método, ele tem como pilar, ele tem como base, três técnicas. Vamos lá. A primeira delas é o método do I-50. Marcão, para que serve o método do I-50? Essa primeira técnica, você vai aprender a interpretar as questões. Qual é o mantra MPP? Sublinhar para interpretar. Então, com a primeira técnica, nós vamos te ensinar a interpretar as questões. E por que tem esse nome, método dos 50? Porque você interpretando a questão de forma correta, você já tem ali metade do exercício. Você já tem ali 50% da questão. Aí você, é o aluno agoniado, é o aluno escrivão agoniado, você já está aí. Pô, Marcão, beleza. Já sem interpretar. E agora, como é que resolve? Aí vamos lá. É a escadinha. Tem que ter calma. Muita calma nessa hora. Vamos lá. Interpretou, agora resolve. Aí a gente passa para a segunda técnica. A segunda técnica do método MPP, nós vamos te ensinar a resolver as questões. É isso aí. Com a segunda técnica, você aprende a resolver as questões. O que significa essa sigla R? Estudar, revisar e exercitar. Vários de vocês cometem esse erro. Pulam o processo. Você já passa para o exercício. Não é assim que você vai aprender matemática e raciocínio lógico. É um processo. Estudar, revisar e exercitar. Então, a parte dos exercícios, a parte de resolução de questões de prova, é a última etapa do processo. Por isso que você não aprende. Porque você é agoniado. Você não tem paciência. Estudar, revisar e exercitar. Então, de tanto você praticar ali a segunda técnica, o que vai acontecer? Você já vai bater o olho na questão e já vai saber o que tem que fazer ali no exercício. Resumindo a parada. A segunda técnica vai te dar o que? Poderes. E a terceira técnica do método é a técnica 20-80. Ela é um complemento da segunda. O que significa esse 20-80? É a nossa essência. É o que faz a gente ser diferente da concorrência. 20% de teoria e 80% de exercício. A teoria aqui, ela é direcionada. É sem mimimi. É sem lero-lero. Já é direcionada. Por isso que a aula é agradável. A aula lá no nosso curso, ela é agradável. Ela é dinâmica. Porque a gente vai direto ao ponto. Aqui a gente não fica enrolando. E seguindo as três técnicas do método, você vai chegar no topo da pirâmide, que nada mais é que a sua aprovação. Então, está aí, de uma forma bem rápida, mostrei aí para vocês, para quem não conhece, as três técnicas do método MPP. Agora, que você já conhece, vamos aplicar e aprender com o método MPP na prática. Vamos lá. Como é que a gente aplica essas três técnicas nos exercícios? Vamos lá. Primeira coisa que você vai fazer na questão. Você vai sublinhar para interpretar. Você vai aplicar o método dos 50. Então, a primeira coisa que você vai fazer é interpretar. E para interpretar, você vai usar o método dos 50. Qual é o mantra do método dos 50? Sublinhar para interpretar. Então, vamos lá. Interpretando aqui a questão. Considere a seguinte proposição. No dia de Natal, o soldado PMJB estará de serviço ou não estará de serviço. Do ponto de vista da lógica sentencial, a proposição apresentada é... A UFRJ adora esse tipo de questão sobre estruturas lógicas. Aqui, a gente vai falar de tautologia e contradição. Essa estrutura lógica é uma tautologia. Como é que eu sei que é uma tautologia? Já interpretando a questão, eu já visualizei isso. Pela estrutura da proposição. Se liga na parada. Vem comigo. Vamos lá. Agora eu vou te ensinar a resolver o problema. Como é que eu sei que esse probleminha é uma tautologia? Vem comigo. Só de bater o olho eu já sei. Pela estrutura. Sempre que você tiver uma estrutura dessa forma aqui, a frase ou a negação da frase, isso daqui é uma tautologia. Está legal? Isso aqui é uma estrutura de uma tautologia. Marcos é carioca ou Marcos não é carioca? Então, a frase ou a negação da frase. Isso é uma tautologia. O Brasil será hexacampeão ou não será hexacampeão? A frase ou a negação da frase. Isso é uma tautologia. Agora, se ao invés do ou tivesse o e, aí já muda a parada. A frase e a negação da frase, isso daqui já é uma contradição. Legal? Então, ou é uma tautologia ou é uma contradição. Então, olhando aqui a estrutura da frase, ficou muito claro que é uma tautologia. Por quê? Temos aqui a frase ou a negação da frase. Legal? Então, essa estrutura aqui, do ponto de vista da lógica sentencial, é uma tautologia. Então, olhando aqui as opções, gabarito, letra D. Marco o V da vitória e vai ser feliz. Legal? Então, interpretamos e resolvemos a primeira questãozinha. Vamos lá. Passamos para a segunda questão. Vamos lá. Sublinhar para interpretar. Método dos 50 neles. Observe a seguinte proposição. Se Carol é analista, então Mário é louro. Uma sentença que se equivale, logicamente, a essa proposição é... Então, interpretando a questão, ficou muito claro que é um probleminha de equivalência lógica do C, então. Estamos diante de um probleminha sobre equivalência lógica do C, então. E quando falamos em equivalência lógica do C, então, já é automático. Aí entra a segunda técnica. De tanto você estudar, revisar e exercitar, você já sabe. Pô, equivalência do C, então, já é automático. Temos duas. O aluno MPP é assim. Ele já vai bater o olho e já vai saber. Pô, temos duas. Então, temos dois tipos de equivalência. É o que chamamos de equivalência 1 e equivalência 2. Equivalência 1, nega tudo e depois, ó, inverte. Mantenha o C, então, na frase, nega tudo e depois inverte. Equivalência 2, né? É a regrinha do Neymar. Nega a primeira ou mantém a segunda. Então, é uma tentativa. A gente começa sempre na primeira. Vamos lá, aplicando aqui a primeira regrinha de equivalência. Vamos lá, o que diz a regra? Mantenha o C, então, na frase, nega tudo. Carol é analista. Vai ficar Carol não é analista. Mário é louro. Vai ficar Mário não é louro. Legal. Para ser equivalente, não basta só negar. Tem que negar e inverter. Então, agora é só você inverter aqui as frases. Só inverter aqui, ó. Então, como ficaria a equivalência 1? Se Mário não é louro, então Carol não é analista do mercado de capitais. Então, olhando aqui as alternativas, com certeza o gabarito é a letra A. Nem troca ideia. Marca o V da vitória e vai ser feliz. Então, família, é isso aí. Você precisa de técnicas. Você precisa de macetes para você ganhar tempo na prova. E isso é o que você vai aprender no nosso curso específico da UFRJ. Eu vou falar para você daqui a pouco. Mas antes disso, eu preciso mostrar para você aqui um depoimento que um aluno deixou para a gente, né? O nosso aluno Matheus. Olha que depoimento bacana que ele colocou lá para a gente. Que ele enviou para a gente, ó. Olha que legal. Ele comprou o curso da UFRJ, está lá estudando. Provavelmente tinha matérias ali em comum. Ele foi lá testar o conhecimento dele na prova do IBGE. Olha o que aconteceu. De 9, de 10, ele acertou 9. Então, o método realmente funciona. E o método transforma a vida dos nossos alunos. Então, esse é o relato do Matheus, que é o aluno do grupo dos 5%, né? Que tem o nosso conteúdo pago. E isso pode acontecer com você? Pode. Mas, para isso, você tem que dar o próximo passo. E esse é o curso que nós indicamos. É o nosso curso específico da UFRJ. Legal? Aqui você vai encontrar todo o conteúdo, tá? Da prova. Na parte de Matemática e Raciocínio Lógico. E, com certeza, você vai passar para um outro nível, tá? Com esse curso aqui. Dá tempo, ainda, de você maratonar as aulas. Se você assistir aí umas 5 aulas por dia, você consegue fechar todo o conteúdo. E agora é com você. O Júnior está colocando aí o link do curso, aí no chat, tá? Ah, marcou. Amanhã eu compro, amanhã eu compro. Aí está faltando um dia para a prova. Você quer milagre? Não. Então, ainda dá tempo de você fazer alguma coisa aí, tá? Pega final de semana, vai maratonando. Dá tempo de você fazer alguma coisa. Legal? Então, está aí. Clica aí no link. Está aqui na descrição. Qualquer dúvida, entre em contato com ele. O número do WhatsApp dele é 021-9702-99443. Está no valor promocional. Você pode comprar parcelado no cartão de crédito ou no boleto. Está à vista. No boleto é só à vista. Legal? Beleza? Está aí. Agora é com vocês. Vamos lá. Tem mais uma questãozinha aqui para a gente detonar. O FRJ adora esse tipo de questão. Vamos lá. Sublinhar para interpretar. Método dos 50 neles. Considerando a proposição. Todo professor de estatística é professor de lógica. Dizer que, de acordo com as regras da lógica para negação de proposições quantificadas, a sua negação é... Então, interpretando a questão, ficou muito claro para a gente que é um probleminha de negação. É um probleminha de negação das proposições. Só que aqui temos uma proposição quantificada, por causa do todo. O todo é um quantificador. O todo, o nenhum e o algum. Então, para negar esse tipo de proposição, aí entra a segunda técnica. Interpretou, resolve. Então, de tanto você estudar, revisar e exercitar, você já acaba batendo o olho ali na questão e já sabe o que tem que fazer. Qual é o bizu para negar o todo? Qual é o bizu? Método MPP. Qual é o bizu para negar o todo? É o peia, mas não. Esse é o bizu para negar o todo. É o peia, mas não. Então, tem três maneiras de eu negar essa frase. Né? Ó. Negação do todo. É o peia, mas não. Ou seja, poderia ser pelo menos, ó. Pelo menos, ó. O pe de pelo menos, ó. Pelo menos. Um professor de estatística não é professor de lógica, ou existe um professor de estatística que não é professor de lógica, ou algum professor de estatística não é professor de lógica. As três formas estariam corretas. Então, olhando aqui, pode ser a letra A? Não. Porque ele usou o todo. Pode ser a letra B? Também não, porque ele usou o nenhum. Pode ser a C? Não. Pode ser a letra D? Sim. Está certinho, ó. Existe professor de estatística que não é professor de lógica. Então, marca o V da vitória e vai ser feliz. Ti Marcos, a letra E está certa? Não, porque ele inverteu a ordem da frase. Não é para inverter. Legal? Então, ratificando, gabarito letra D. E essa foi a nossa última questãozinha. Marcão, não acredito que essa aula acabou. É isso aí, família. Finalizamos aqui mais uma aulinha para vocês para o concurso da UFRJ. Mas não vá embora, porque eu tenho um presente para você agora. Você quer um presente? Sim ou não? Quer o presentinho do Tim Marcão? Sim ou não? Pô, Marcão, com certeza eu quero um presente. Então, vamos lá. Quer ter acesso ao resumo dessa aula com todas as minhas anotações? Então, é muito fácil. É só você entrar para o grupo VIP da UFRJ. É o nosso WhatsApp. O Júnior está colocando aí o link para você. Tá? É só você clicar no link. Beleza? E entrar para o grupo, porque daqui a pouco, daqui a pouco, né? A gente vai liberar para você, lá no grupo, o resumo dessa aula. E também, se você quiser tirar alguma dúvida, pode perguntar lá no grupo, que vamos te ajudar da melhor maneira possível. Legal? Insista, persista e não desista. Matemática é o quê? Para passar. Valeu, família. Um abraço. Tamo junto.